Olha, de qualquer maneira, sempre valeu a pena. Tudo que a gente faz na vida, por gosto, vale a pena. Tudo que você tem vontade de fazer, quer fazer, e que você consegue fazer, vale a pena. Você sente realizado. Você sente realizado. Você sente realizado. Você sente realizado. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal